Humanos que se amam, humanos que se matam Humanos que ajudam, humanos que espalham Humanos que bebem, humanos que compram Humanos que perdem, humanos que amam Humanos que amam, mas não me liberam Mas nunca fazia nada pra demonstrar Humanos que bebem e amam, em todo o seu É por socorro, mas está a desligar Hoje o tempo se vê a vontade do Deus Pai De viver seu amor, de vivermos em paz Eu quero ver